Aqui no Dozido 5, aqui é um tal de mandalão pra lá, mandalão pra cá e um carro de sol na rua E eu não consigo dormir de noite, eu nem tenho porra nenhuma Ih, tiozão, tá chapando, tiozão, tá chapando, tá tiozão chapando É mandalão Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, essa peca Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, essa peca Ela tirou pra na tia, pra botar na boca Ela tirou pra na boca, pra botar na tia Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena